A sua face brilha mais que o sol Os seus olhos são como chamas de fogo Na sua boca há uma espada afiada Em sua coxa está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores Rei dos reis, Senhor dos senhores Emmanuel, Emmanuel Rei dos reis, Senhor dos senhores Rei dos reis, Senhor dos senhores Emmanuel Emmanuel Deus conosco Ele é A sua face brilha mais que o sol Os seus olhos são como chamas de fogo Na sua boca há uma espada afiada Em sua coxa está escrito E a igreja canta Rei dos reis, Senhor dos senhores Rei dos reis, Senhor dos senhores Emmanuel Emmanuel 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 Oh, oh, oh Emmanuel Emmanuel Oh, oh, oh Emmanuel Emmanuel Digo algumas palavras de adoração aí do teu lugar Quantos instrumentos adoram? Digo algumas palavras de adoração aí do teu lugar Vai, nós te amamos Digo alguma coisa Emanuel 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 Vem se convergir Todas as coisas para ti 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 És o centro de tudo Todas as coisas para ti 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 Oh, oh, oh Emmanuel Oh, oh, oh Emmanuel Emmanuel